Pra andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Pra andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Pra andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Pai nosso, tô contigo, sei que tudo posso Sou filho de Deus, aí é tudo nosso Eu tô fazendo uma nova oração pela minha nação E pô, todo mundão, meu Deus O ser humano anda desacreditando Que o tal vírus corona, muita gente tá matando Não se cuidam, não ficam dentro de casa Ficam aglomerados pensando, não pega nada A pandemia não é uma brincadeira E no planeta todo a situação tá feia Eu tenho fé que essa fase vai passar Pro povão poder sorrir e voltar a passear, irmão Com alegria saindo pra trabalhar E o pão nosso de cada dia trazendo quando voltar, irmão Nós tamo junto, faço uma reflexão E com Gilberto Gil vamos cantar o refrão Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé na contramão O coração me dizendo pra seguir em outra direção Já que nada permanecerá igual Na nova ordem mundial, antes dominada pelo vil metal Um momento, um segundo, um minuto já acabou O corpo são, a mente são, o amor Tudo isso tem muito, mas muito mais valor A vida sendo vivida com mais calma Os relacionamentos com muito mais alma Humanidade em estado bruto Nesse luto nova era, bendito fruto Seguindo passo no compasso Meu caminho pelo mundo eu mesmo atraço E nesse abraço eu crio o laço Desembaraço e refaço a trama Do bem e do mal, no coração do amor geral Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Vamos forte igual café preto Atravessando esse novo vale das sombras Na fé, gueto, axé do jeito que der no flow Alcool gel tem que ser 70, tipo funk soul Fernando e Rude, lave as mãos Pra manter o espírito James Brown A feel good, que o isolamento não desmanche o laço E depois da quarentena eu possa dar aquele abraço Rap sempre foi a voz da rua Mas revolução agora é tá em casa Eu na minha, você na sua Segue a linha e contribua Pra que sua empatia não vire farinha E se dilua a nata que não liga pra nada tá pra coaiar A lata nos rende batucada pra chacoaiar Temos um ao outro pra se apoiar E a fé que nunca falhou não é agora que vai falhar É isso mesmo, é isso mesmo Tá ligado meu parceiro? Tá mais ou menos por ai Satisfação total Rashid por aqui, certo? É Pinho de Fernando Abreu Renato Neto Mestre Gilberto Gil Que a nossa arte Sirva de incentivo Transmita informação Que transmita de certa fama Uma dose de proteção pra vocês Que a gente vê muita fé nesse momento Sério Fique na sua casa, se proteja Se cuide, se informe Cuide de você, por você mesmo e pelos seus